E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou Iago Fernandes e bem-vindo à plataforma. O vídeo de hoje é DIY. Oi! DIY de hoje é a varinha que vocês mais me pediram aqui no canal, que é a varinha do Severo Snape. Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês antes de tudo. Eu vou fazer... é... eu já fiz a varinha aqui uma vez, só que eu perdi o vídeo. Esse é o tamanho que eu fiz, primeiramente. Só que, como eu gravo com o celular, vocês não conseguem ver os detalhes da varinha. Então eu pensei em fazer o cabo bem grande, agora no DIY, pra vocês aprenderem a fazer a varinha direito. Só que vocês fazem do tamanho natural, tamanho de uma palma de uma mão, tá bom? E o cabo... e a frente da varinha é grandona. Eu vou fazer ali, grande sim, pra vocês poderem ver os detalhes, que é uma varinha cheia de detalhes. Espero que vocês entendam o vídeo, gostem do vídeo. Então deixe seu like, se inscreva no canal se for novo aqui. Se quiser me conhecer um pouco mais, me siga lá nas redes sociais. Estou conversando bastante com vocês lá. Estou trazendo conteúdos diferentes também lá. E é isso aí, desculpe o barulho, gente, que hoje é final de semana e é lotado de gente aqui. Eu preciso gravar esse vídeo, tá bom? Eu já estou gravando um outro aqui, junto com esse. E lembrando que esse é a varinha do tamanho natural ligar o liquidificador. Só que eu vou fazer um cabo bem grande nesse DIY agora, pra vocês poderem ver os detalhes direitinho. Só que vocês fazem do tamanho natural, tá bom? E é isso aí. Agora, antes de mais nada, roda a vieta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto